Para ajudar vários detentos a construírem uma nova história, a Rede Colaborativa de Voluntariados do Vale do Aço, que presta assistência às pessoas que cumprem pena nos presídios da região, no intuito de alcançarem a liberdade e serem reinseridos na sociedade, está realizando a campanha Entre Grades e Sonhos. O resgate é possível. A coordenadora do movimento e uma das idealizadoras da campanha, Patrícia Barbosa, fala sobre a importância desta iniciativa. Todos sabem que o movimento do voluntariado no Vale do Aço é muito forte. Um grande número de pessoas trabalha em rede, sempre em uma rede de cooperação e solidariedade. E com isso, Somos Ponte faz parte do movimento e o Comitê Entre Grades e Sonhos. O resgate é possível. Lançou a campanha para que a gente possa, nesse momento, apoiar as pessoas que estão no sistema prisional na questão do trabalho. Para que esses indivíduos possam sair para o trabalho, claro, sempre amparado pelo controle da lei, da segurança, do psicólogo, assistente social, o próprio juiz é que decide quem está apto a ter essa oportunidade. Nós estamos buscando roupas masculinas para que eles possam trabalhar. Então, estamos procurando aí quem possa nos doar roupa masculina, preferencialmente calça jeans, que são usadas para o trabalho e as camisas que eles também possam usar. E nós pretendemos que, com essas doações, eles consigam trabalhar em prol da sociedade também. Patrícia, e como as pessoas podem fazer estas doações? Reforçamos aqui que essa campanha do grupo Entre Grades e Sonhos, o resgate é possível, ela já existe há quatro anos e muitas ações são feitas para aqueles que desejarem conhecer um pouco mais e quiserem também participar conosco de mobilizações, de diálogos, de entendimento sobre a questão do sistema prisional e o indivíduo em cumprimento de pena. Tanto faz na unidade feminina ou masculina, a nossa região já temos duas regionais que recebem pessoas de todos os lugares do Estado. E é muito importante que a sociedade se organize e procure também participar de tudo que é importante para a paz e a segurança de toda a comunidade. Então, as nossas formas de contato pela rede social no Facebook Entre Grades e Sonhos, o resgate é possível, e pelo telefone WhatsApp 98693-4228. Deixe o seu recado e a gente entra em contato. Então, reforce o pedido para esta campanha Entre Grades e Sonhos, o resgate é possível. Quem não puder entregar nesses postos, entrando em contato conosco pelo telefone 98693-4228 ou pelo nosso Facebook Entre Grades e Sonhos, o resgate é possível. Lá você vai encontrar uma forma de se comunicar conosco e nós também vamos dar um jeito de pegar a sua doação. Lembrando sempre que a doação, ela precisa ser de roupas que estejam em perfeito estado de uso. Ou seja, não pode ter fecho rasgado, não pode ter roupa rasgada no meio. Então, a gente precisa que isso seja feito também com o mesmo carinho e zelo. Repórter Sandra Serafim.